Olá, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Prazer estar aqui com vocês gravando os vídeos da semana. É o resumo da semana hoje, né? A gente vai dar uma olhadinha no que de mais marcante, de mais relevante, possa ter ocorrido aí na vida dos artistas. A gente vai fazer, claro, os gregureus. Ai, gente, os gregureus é ótimo, porque eu tô olhando os gregureus aqui. Vou fazer um vídeo sobre os gregureus e o maridão, mas agora a gente vai ver Demetrius Demi. Vamos lá, vamos ver Demetrius Demi. Vamos ver o resumo da semana de Demetrius, que de mais importante pode ter acontecido ali com a Dedê. Vamos chegar mais pra cá, vamos descer mais um pouquinho e é isso. Vamos lá. Demetrius Demi, resumo da semana, né? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Demetrius Demi, a atriz Demetrius Demi, nasceu em 26 de fevereiro de 1992. Demetrius Demi, Demetrius Demi, a atriz Demetrius Demi. As coisas estão meio elevadas, né? Anergia dela, um pouco dela, tensa. Cruz, Clé, senti aqui uns repinhos. Vamos lá, Demetrius Demi. Anergia da semana. Ela passou uma semana um pouco introspectiva, né? Energia de Deremita. Energia espiritual, né? Meio espiritualizada. Quieta, né? Saiu do lado normal, né? Uma introspecção, auto-reflexão. Vamos lá, vamos ver, né? Um pouquinho de solidão. Vamos ver. Demetrius Demi, resumo da semana no profissional. Vamos ver o que rolou. Resumo da semana de Demetrius Demi no profissional. Vamos lá. As Estrelas, Esperança, Reconhecimento, Inspiração, Criatividade. Legal. Novo trabalho, tá? Ela está se dedicando a um novo trabalho essa semana, criando, né? Então, aqui, a Carta das Estrelas também fala de criação, de brilho, né? Gente, eu acredito que, pelas cartas, eu acredito que ela, a Carta da Rainha de Ouros no trabalho, né? Fala de abundância, fala de concretizações, de trabalhos sólidos, né? O julgamento fala de um trabalho renovado. Então, com certeza, aqui está falando de ela estar envolvida no projeto antigo. Com certeza, deve ser táticas, né? Porque ela se dedicando, né? Se inspirando, renovando. Aqui fala de satisfação, de alegria, de inspiração, de criatividade, né? Então, uma coisa bem positiva, esse início de trabalho dela, essa dedicação, esse reinício de trabalho. Porque o oito de ouros é um reinício, né? Porque, assim, aqui já tem as moedas, né? Ela já, a pessoa já, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. A pessoa já trabalhou elas, mas pegou de novo pra polir, pra afinar, refinar, né? Um trabalho. Então, é trabalhar em cima de um trabalho já feito, já iniciado. Então, tem tudo a ver com táticas, né? A gente vai pra tática S3. Então, é basicamente isso. Acredito que é o mais predominante. O que eu falo aqui? Aqui não é tudo que aconteceu, né? Mas o mais predominante daqui é isso, tá? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. Deixa eu abaixar aqui, gente. Que eu tô com... Eu resolvi gravar. Porque daqui eu já vou sair, né? Um mini vestidinho. Eu tô com as pernas... Pronto, só espero que vocês não tenham bem. Eu tô nesse banquinho mais alto. Falei assim... Sem saber como enquadrar bem aqui, né? Aí, geralmente, fico na cadeira. Mas a pressa não dá, né? Pegar minha cadeira lá em cima. Vamos lá ver no amor. Como é que foi a semana de Dedê no amor. Vamos ver o que rolou na vida amorosa. Se teve alguma mudança. Demetis Demi durante essa semana. No resumo da semana. Vamos lá. Vamos ver no amor. A energia do amor da semana. Valete de copas. É, ó. Pode ser que tenha tido aí alguma conversinha, né? Alguém interessado, né? Paquerinha aí, tá? Demet não tá morta. Vamos ver. É claro que não. Ela tá vivinha. Como costumo brincar. Vivinha da Silva Sauron. Luiz, o que que é da Silva Sauron, gente? Em 1900 e alguma coisa, passava aquele dinossauro, aquele programa do dino, né? Não é, mamãe? Não é? Eu era criança, gente. Criança assim, né? Eu não lembro, né? Era menina, né? Eu não era santo. Vamos lá. Vamos ver, né? Demet no amor. Eita, Laia. A gente não pode brincar muito, né? Olha, gente. Tem uma paquera aí, sim, tá? Tem alguém aí, né? É. Tá querendo o dedê, tá? Mas ela tá no cinco de copas. Aqui, ó. Ela não tá inspirada para o amor, ó. Aqui, ó. Vamos chegar aí pertinho de vocês. Ela não tá inspirada para o amor, entendeu? Ela tá meia triste, meia perdida, né? Meia desesperançada. Então, assim. Valete de copas. Tem alguém aí paquerando o Demet, né? Mas a Demet tá, sabe? Tipo assim, não tá dando muita ênfase dessa pessoa. Porque ela acha que não é o momento. Sete de ouro, isso ainda não é a hora, né? Vamos esperar. Ela não cortou a pessoa. Ela não foi mal educada. Ela apenas, né? Ela corresponde educadamente. Mas, assim. Dar a expectativa para algo mais a essa pessoa, o Demet não está dando, tá? Por quê? Porque ela tá fazendo aquilo doce? Não, gente. Porque ela realmente não tá no pique, tá? Ela ainda tá assim, ó. Ó. Oito de copo. Ó. Ó. Tipo, né? Ainda tá sofrendo por amor. Então, talvez seja por isso aqui a energia do Eremita, né? Tipo, ainda não, sabe? Ainda não é o momento. Deixa eu ficar um pouco na linha. Dedicando-me ao trabalho, né? Não é o momento de eu me apaixonar. Não é o momento de eu me envolver com ninguém. Mas ela não cortou essa pessoa, tá? Não tem um corte aqui. Tem um tipo... Espera aí um pouquinho, né? Deixa no fundo, se tiver que ser, vai ser. Mas essa pessoa, ela troca com essa pessoa. Tipo, assim. É uma pessoa bacana, pelo jeito, assim. Uma pessoa legal. Então, ela não cortou, não foi, sabe? Não é ninguém, assim. É... Sabe? Esses caras horrorosos com essas cantadas baixas. Não. É uma pessoa bacana. E ela troca com essa pessoa. Mas zero expectativa para o amor. Apenas na questão de amizade, tá? Vamos lá. Vamos ver mais o que o Tarou pode nos trazer. Da semana de Demete e Asdemir. Vamos lá. Depois, amanhã, a gente vai chegar... Vai entrar na previsão semanal. O que pode vir para a semana. Olha, gente. É muito claro, né? Sai bem a rainha de pau no fundo do baralho. A própria Demete, né? O que a gente pode falar aqui de Demete? Olha. Ela ainda sente... Ela ainda não está legal. Olha. Vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho para cima, assim. Para, de repente, caber mais no vídeo aqui, tá? Ó, cinco de ouro é uma carta que fala de uma pessoa que não está bem, né? Dificuldades, né? Circunstâncias tristes. Abandono. A pessoa se sentindo um pouco perdida, um pouco triste, né? Adversidade. Dificuldades, ó. Tá? A pessoa quer. O cabra está... Ó, aqui tem um cá pegando e a outra doente, né? E aquela... Frio. Passando frio. Necessidade. É a cara da pobreza. Cara do desespero. E o três de espadas, né? Vocês já devem saber que é o quê? A tristeza. A solidão. A ausência. A depressão. Uma separação. Triste. Tá? Então, a Demete dá assim, tá? Ó. Tá? Ó. Tá bom? E ela tem consciência de que a temperança, as coisas vão mudar devagar, paulatinamente, né? Então, o oito de paus fala sobre isso, dela esperar essa mudança, dela querer essa cura, que a temperança também fala de cura, tá? Então, por isso a carta do Eremita é uma carta de sabedoria. Saber o seu momento. Saber o seu estado, né? Se auto-reconhecer. Não é o meu momento. Não dá pra mim ainda, entendeu? Então, assim, eu vejo a Demete muito sábia, tá? Então, foi uma semana equilibradérrima, suave na nave, como os filhos falam aqui. Demete se dedicando ao trabalho, focando nesse novo projeto. Nas questões amorosas, ela sempre é delicada, amorosa com a pessoa, mas não dando expectativas sobre amor, porque ela não tem o que dar, né? Não tem o que dar. E tendo essa sabedoria de se respeitar, respeitar o tempo dela, gente, né? Vou dar um tempo pra mim, né? Eu tenho que respeitar a minha dor, eu tenho que respeitar o meu momento, não adianta ficar me autofragelando, né? Tentando arrumar alguém e enganar alguém e não tá pronta pra isso, né? Produz a carta do Eremita, que fala dessa sabedoria interior dela, tá? Então, é isso. Uma semana super equilibrada nesse sentido, tá? Mas tá triste, ainda tá sofrida, ainda em relação ao amor perdido, que ela teve que deixar que o oito de copas na casa do amor é um amor que você abandonou. Ai, você pode reparar que as copas estão aqui ainda? Olha, ó, né? Mas a pessoa virou as costas, né? Por quê? Porque a pessoa, apesar de gostar, entende que precisa deixar, né? Ir, né? Ou ir e deixar pra lá, entendeu? Então, a Demete passou ainda essa semana assim. Então, se vocês aí ouvirem que Demete tá com fulano, que Demete tá com cincuano, ela não tá com ninguém, tá? Tem paquera com certeza, mas ela trata as pessoas, essa pessoa ou as pessoas de uma forma educada, uma forma responsável, tá? Sem dar expectativa para o amor, tá? Mas ela corresponde à amizade, ela corresponde com, como é que eu posso dizer, empatia, tá? Mas isso não quer dizer que ela esteja interessada, que ela esteja dando, assim, expectativas, tá bom? Então, tá aí uma semana bem equilibrada de DD, tá bom? Beijos, vamos ver amanhã as, né, expectativas para a próxima semana. Tchau, tchau.